E aí Deixa eu comer esse M, 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 M Por que, por que, por que? Eu já vou falar um negócio pra vocês Minha nossa senhora, por que toda essa velocidade Todo dia nesse carro? Ah, que doideira, meu, já vem Vamos o cara dormir, né, o cara acorda as eras Fizeram uma pergunta lá pra me falar um pouco do meu passado Meu passado me contesta Eu era um menino muito rebelde, não gostava de ir pra escola Ia pra escola só fazia folia Quer ver quando eu e o Caio juntos Nossa, estudava só os bolo Professor, pois não Será que eu vou nascer lelelel amanhã? Que? Ai Que linda porra Tava uma galera lá e eu, o Caio, o Alex, o Mauricinho Nossa senhora do céu Só ele tinha uma sala só, né? Só os bolo de cabeça Tadinha uma escola só pra comer merenda e fazer bagunça Chua, é louco Aí Isso é o que? Uns 10 anos atrás Nem sei quanto tempo atrás Naquela época eu andava de skate Era bem vida louca Mas nós não tenho, até tinha uns vídeos, coisa ou nada Mas eu perdi tudo, né? Eu trocava de celular a cada 6, 6 meses Porque eu tentava, não aguentava celular até não Aí sempre perdia todas as coisas Pra andar de skate, coisa ou nada Do homem Da bicicleta, de moto Meu Deus Mas tudo quanto a coisa eu já fiz nessa vida Já participei de campeonato de skate Já fui pra Porto Alegre já pra participar de campeonato, coisa ou nada Isso na época eu tinha uns 16 16 pra 17 anos por aí Não andava um profissional, assim Eu não era um profissional Mas eles andavam bem de gente Eu tenho skate até hoje Eu tinha o skate, tinha o street E tinha o long Aí ao longo eu fiz a cagada, a burrice E vendei Não andava mais, coisa errada Aí tinha o cara que iria comprar E tava me abusando faz tempo, coisa assim Aí eu vendi, fiz essa burrice Não deveria ter vendido, mas vendi Na época eu paguei no long 2 mil Pra montar o longzinho de top Pra montar o street paguei Hoje deve estar com o sparo, né? Mas naquela época eu paguei 8 centão Pra montar o street O trantezinho da clay O shapezinho da element Pô, pecinha Eu acho que era esse que eu lembro Eu ainda lembro que shape que era Eu tenho lá, o street ainda tem Aí, tá guardado lá em casa Agora eu mando pra casa No aniversário do pai Eu quero ver se trago pra cá Porque eu fiz skate ali pertinho de casa Aí, pra andar E se eu trazer pra casa E eu tento gravar pra vocês E se é que eu sei andar ainda Porque faz uns 8 anos que eu não ia de skate Aí eu queria andar de piscanha, cara Não me esqueça E... Nossa senhora Eu fazia trilha Tinha uma moto lá Uma tonda velha pra fazer trilha Quase se matava, tá? De moto, olha Eu tinha um amigo meu lá O Janine Gardena Nós saía pra andar de moto No final de semana Nossa senhora Não tinha um final de semana Que nós andássemos no motocono Não me arrebentasse Não tinha, não tinha, não existia Eu e aquele outro tem um caso De história, cara Uma vez eu tava namorando Aí minha namorada pediu pra ele Ela queria fazer umas peças surpresas pra mim E pediu pra ele, tipo Me tirar de casa Daí eu fui andar de moto com ele No final de semana No sábado Aí... De noitezinha nós iremos embora Eu fui empinar com os dois pés Encendo o bando na moto Nossa senhora Eu caí na estrada de chão E saí rolando Me arrebentei tudo Perna, braço E esse louco Meu Deus do céu, cara E daí eu fui de noite Pra festa toda arrebentada Com o braço empachado Com a perna Olha, tudo é louco Meu namorado queria matar ele Você tá doido, Jovem? Olha, cada loucura que eu já fiz na minha vida Que meu Deus do céu Uma hora com o tempo assim Eu quero fazer um videozinho assim Explicando Falando tudo Das minhas loucuras Ai, ai, ai O tempo bom Nossa senhora do céu Ficava só em casa Trabalhava no Marquinha Todo dia em casa Fazendo fuleia Aqui é tesão demais Mas que nem o cara Ficar em casa Com os amigos do cara Fazendo fuleia Com as aradas Também é muito bom Deus do céu Ele ali é o Juninho Onde é o Juninho? O pai É umas amizades Vamos levar pra sempre Pra sempre Porque veio o Deus da infância O pai Nós Se criamos juntos Chupava arranho juntos Andava de bicicleta Fazia pista de bicicleta Era muito massa Tempo bom As vezes a gente chega Tá numa certidade ali E fala Não vejo a hora De fazer meus 18 anos Pra fazer carteira Nossa, eu era Pensava isso Nossa, não vejo a hora De fazer 18 anos Depois faz 18 anos Meu amigo O tempo passa tão rápido Tão rápido E tu quer voltar lá Nos teus 15 de novo Por isso que tem que aproveitar Tem que aproveitar Aproveita Porque a melhor fase da vida Do cara É até os 18 anos O cara Só faz pro livro O cara Vai pra festa O cara O cara não tem aquele compromisso Tipo agora Depois de 18 anos O cara vai trabalhar Vai ter conta Vai parcela O cara vai ter um compromisso Vai ser uma rotina Agora Até nessa idade Até 18 anos Eu era só folia Só folia Só folia E ela é feliz Meu Deus do céu Por isso que tem que aproveitar Tem que aproveitar Porque a melhor fase da vida Do cara É essa É a da adolescência Que depois É só É só Pagar a prestação É só Pagar a conta É só trabalhar É só o senão de semana Pra curtir E olha lá ainda Mas olha É muito fácil Você tá doido Chegando ali na Chegar ali na Jaterra Carregar a Itália Tá galera Isso é um pouquinho Algumas coisinhas assim Que mais marcantes Mas tem muitas outras Muitas Muitas Vou tentar achar No meu Facebook No meu Facebook Murilo Santos No meu Facebook Eu nem tenho Nem deixo mais Eu vou tentar recuperar Já não tenho baixado No meu celular Mas vou tentar recuperar Porque lá tem vídeo De empinando de moto Tem foto De Ander Skates Lá tem bastante coisa antiga Ali Nas trex Vou tentar recuperar Pra tentar mostrar pra vocês E nós aí De novo Tchau 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 Tchau